Fala, galera! Eu sou a Isa e hoje eu tô participando do quadro Primeira Vez da Toda a Tinha. Primeiro beijo! Meu primeiro beijo eu dei com 17 anos, tá? Tô com 17 anos lá no Rio de Janeiro, no aniversário de uma amiga. Acho que a gente tava numa casa de praia e era um garoto que era muito bonitinho, mó cobiçado, sim! E aí a gente ficou lá, foi meu primeiro beijo, foi legal! O primeiro fora que eu levei foi quando eu tinha 8 anos, porque eu sempre pedi pros meninos namorarem comigo, eu nunca esperei! E aí com 8 anos eu lembro que eu mandei um recadinho pra um garoto, Gustavo o nome dele, Gustavo! Não esqueci você, Gustavo! Mandei um recado pro Gustavo falando, quer ser meu namorado? E aí eu botei uma opção sim, não só pra Nessa, é simpática, claro que ele ia botar sim, mas ele botou não. Foi o fora, o primeiro fora, também eu nem esqueci, não achou! E o primeiro fora que eu dei? Ah, isso eu não lembro! Isso eu realmente não lembro qual foi o primeiro fora que eu dei, não sei qual foi o primeiro cara que... Da fora também não é legal, vai! Tipo, não é uma situação legal, não lembro! Primeira coisa que eu comprei com o próprio dinheiro, eu entrei numa loja que tava com uma promoção maravilhosa, que era tipo, leve 3 sapatos por tanto! E aí eu comprei 3 sapatos, eu saí assim me achando muito rica, assim, 3 sapatos, que eu tenho até hoje inclusive, nem uso, mas eu tenho ali pra lembrar meu primeiro salário! Estagiária! Eu lembro que a primeira vez que eu senti o racismo, não sei se foi a primeira vez, mas eu lembro que quando eu entendi que era racismo, eu sentia um certo desconforto com algumas coisas que meus amigos, amigos mesmo, falavam de mim, sobre a minha aparência, cor, apelidos e... Eu achava que aquilo podia ser uma certa implicância, porque estavam com inveja, mas acho que lá pelos 9 anos eu entendi que isso tinha a ver com a minha cor, e que eles me enxergavam como inferior, por isso! Aí eu lembro que foi um baque, assim, não foi legal, mas eu não lembro quando, qual foi o momento, acho que eu devo ter apagado isso! O primeiro show que mais me marcou, eu acho que foi o Rock in Rio, com o Silo Green, eu sempre quis cantar no Rock in Rio, eu sempre quis conhecer o Silo Green, pra mim ele tem uma das melhores vozes da toa! Qualidade, ele é um cara incrível mesmo, eu nem acreditei que com o aval dele eu pude cantar com ele no show, e pra mim, assim, realmente mudou muita coisa, sabe? Minha vida, foi incrível! A primeira parceria que me fez ficar de pé na bamba, a primeira eu acho que foi Marcelo Falcão, né? Marcelo Falcão, pesadão, acho que com essa música muita coisa veio, né? Até meu primeiro álbum, enfim, então, vamos de Marcelo Falcão! É isso gente, espero muito que vocês tenham gostado, eu adorei participar, continua aqui no canal, dá uma olhada nas outras coisas, tem um monte de coisa legal, curte aqui e se inscreve também! Um beijo!